E aí, tudo bem? Eu sou Bruno Quase, seu youtuber aqui de Arraio do Cabo e hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia Grande. Também vou dar muita dica aí de Lula, do Festival da Lula, vou dar dica aqui também do Degs Pescadores, falar um pouquinho de tudo aí pra vocês. Então, fica por dentro e olha o vídeo até o final, tá bom? Bora lá ver isso tudo? Sim, bora pessoal, vamos lá. Nesse dia lindo, gente, olha só. Tá um dia maravilhoso aí, um solzinho gostoso demais, pouco vento. Hoje tá dia perfeito aí pra você curtir uma praiazinha, aproveitar demais aqui a Arraio do Cabo. Hoje eu vou dar uma chegadinha aqui na Praia Grande, que está a coisa mais linda pelo que eu vi, estava a coisa mais linda. E eu quero mostrar um pouquinho dela pra vocês hoje. Inclusive, no último vídeo eu mostrei que tá tendo aí o Festival da Lula aqui na cidade. Ontem eu dei um pulinho lá, muito legal, tem show durante esse período. Então vale muito a pena dar um pulinho lá, dar uma chegadinha ali, aqui na Praia Grande, e curtir um pouquinho desse festival. Tem muita coisa lá que você curte, viu? Mas vamos lá, a gente tá aqui na subidinha, ó. Aquela subidinha aqui, que vai dar aqui em cima na calha da Praia Grande. E aqui tem, gente, a Praia Grande tem o melhor pôr do sol do mundo. Coisa mais linda. E normalmente o pessoal fica aqui nessa parte de cima. Porque você tem uma vista aí privilegiada, né? O pôr do sol daqui é sensacional. E hoje vai dar um pôr do sol bom. Ver como tá sem nuvem nenhuma. É, vai dar um pôr do sol show de bola aí. Aqui tem, ó, restaurante. Caminho do Sol muito bom também, inclusive. Esse restaurante aqui. E vamos ver como que ela vai tá hoje, né? Ontem ela tava coisa... Olha, a água tava cristalina, cristalina. Hoje vamos ver como que ela tá. Se ela tá cristalina ou não. Olha, pelo visto, um pouquinho de onda. Mas vamos ver se ela tá cristalina. Hoje bateu um ventinho, tá? Praia Grande, gente. Todo dia ela modifica. Eu vim aqui, foi o quê? Antes ontem, se eu não me engano? Foi. Antes ontem ela tava muito gelada. Tava até cristalina, mas tava com um pouquinho de onda. Ontem tava paradinha. Sossegado, o pessoal tava chegando ali. Até na... No Imbetiba aqui. Que é esse naufrágio aqui, ó. A P.A. Não, mas tá bem cristalina, gente. Tá bem cristalina, ó. O pessoal tava chegando a pé ali no naufrágio. E hoje bateu um pouquinho mais de vento. Aí hoje tá vindo vento de lá pra cá. E aí deixa as ondas um pouquinho maiores. Mas de qualquer forma, hein. Tá dando pra curtir demais. Vamos chegar lá no cantinho. Vamos ir por aqui por cima aqui. Pra ver aí um pouquinho dessa praia aqui, que é show de bola. E lembrando, gente, olha. Hoje é o último dia pra você aproveitar lá o meu cupom de desconto lá na Insider. Entra aqui. Aqui em cima vai ter o QR Code pra você entrar no site. E também vou deixar aqui embaixo o meu cupom de desconto, que dá direito a 15% de desconto. Fora isso, lá no site tem os descontos do site. Então você pode chegar até 38% de desconto no total aí. Essa camisa que eu tô usando da Insider é uma excelente camisa, tá? Essa daqui é a Sporty. E ela desamassa no corpo. É uma maravilha, gente. Vale muito a pena. Ela tem uma tecnologia aí também na questão do suor pra não ficar aquele cheiro. Então é muito boa. Vale muito a pena entrar. E hoje é o último dia. Gente, então aproveita. Não perde a possibilidade aí de você adquirir uma camisa da Insider. Hoje, o último dia. Depois não tem esse desconto tão alto de 15%. Entra lá. Aqui no QR Code eu vou deixar aqui fixado também embaixo o link do site e também meu cupom de desconto. Tá bom? Não perde essa oportunidade. Mas vamos lá, gente. Seguindo aqui a nossa trilhinha. Uma tela no final. Parece que aqui no cantinho tá bem bonita aqui, ó. Que a água normalmente fica um pouquinho mais parada. E aí você consegue aí... Curtir mais o carinho sem muita onda, né? Olha... Olha... O sol já tá um pouquinho baixo, gente. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde aqui. Aí agora são... Três e pouquinho da tarde. Consegui ver esse horário aqui. De domingão. E aí o sol tá um pouquinho mais baixo. Mas de qualquer forma dá pra ver a claridade da água daqui. Gente, hoje tá um dia espetacular aqui pra curtir uma praia. Tá sol. Pouco vento. Tá um clima muito agradável. Aí pra curtir uma praia. Tá quente, né? Então é excelente aí se você estiver vindo pra Arraial. Mês de abril também é o segundo melhor mês de Arraial do Cabo. Então a gente vai entrar agora a partir de amanhã no mês de abril. Então já aproveita. Já faça sua reserva também se quiser. Vai ter o número aqui de hospedagem. Lá minha hospedagem aqui em Arraial do Cabo. Aproveita, entra em contato e já reserve a sua hospedagem, viu? Olha aqui, ó. Dá pra ver que a água tá bem cristalina. É um pouquinho mexida por conta do vento. O vento tá vindo de lá pra cá. Mas olha só aquele cantinho ali. Vamos dar um pulo lá na... Na praiazinha dos pescadores. Que ela tá a coisa mais linda do mundo. O vento lá tá perfeito. Olha, vamos dar um pulinho lá. Aqui a gente pode ver que tá um pouquinho revirado. Tá cristalino também? Tá cristalino. Mas tá um pouquinho revirado. Vamos lá. Dá um pulinho até você ver o caminho aqui. Como chegar. Vou dar umas dicas boas aqui pra vocês também. Aqui, gente, a gente vai entrar agora. É na Calha. A Calha da antiga Alcares, que é uma empresa aqui de Arraial. Essa Calha aqui, gente. Ela vai até lá onde que era a casa de máquina. Que hoje em dia é a janela do paraíso. Sendo que eu não indico vocês irem pra lá por conta que tá caindo aquela casinha ali. Como não tem reparo, ela tá acabando. Vai cair uma hora ou outra. Então, tome cuidado. Tem gente lá que gosta de tirar foto. Mas não vá lá, não. Porque realmente ela tá caindo, tá, gente? Ainda mais as chuvas que tiveram esses dias aí. Aí ficou mais complicado ainda. Então, não dá bobeira, não, né? Quer curtir suas férias, mas não vai arriscar sua vida, né? Então, aqui é a Calha. Aqui que a gente vai pro Degue dos Pescadores também. Tem três formas de chegar ali no Degue dos Pescadores, né? O pessoal tira bastante foto e tudo mais. Primeira forma é por aqui. Segunda forma é pelas pedras ali. Tem que ter uma trilhinha. Eu já fiz várias vezes o vídeo mostrando ali. E a terceira forma, se a imediativa é baixa. Dá pra ir pela água. Só que esses dias a mariana não tá tão baixa. E ali ficou uma parte que ficou sem areia. Então, ficou mais fundo e cheio de pedra. Então, tá... O pessoal acaba tendo que nadar pra chegar lá. Ali aqui também, gente. Então, o que que tá tendo? Por conta do... Por que o Festival da Lula que tá sendo essa época? Porque essa é a melhor época de Lula aqui na cidade. Então, tem bastante... Olha a quantidade de gente aqui, gente. Cheio e lotado, hein? Mas vou continuar. Aqui tem bastante Lula nessa época. Então, o pessoal aproveita aí. Como a quantidade de Lula é muito grande. Pra fazer esse Festival da Lula. Quando você chega aqui na Praia Grande Noite, você vai ver que vai estar tudo iluminado assim. Parece um céu estrelado assim. A noite, o mar fica parecendo um céu estrelado. Porque são os barcos com... Pra você pegar a Lula, você precisa jogar a luz. Porque elas são atraídas pela luz. E aí, a noite, elas são atraídas pela luz. Ela vem e você pega com... Ou às vezes você joga uma... Eu esqueci até o nome daquele negócio. Que são vários anzóizinhos assim. Ou então você pega com puçar, né? Você pega uma... Meio que uma rede assim, um arco de rede assim. Que você pega elas. Também tem como fazer. E aqui, ó. É uma dica muito boa aí. Se tiver aqui pela cidade. Poxa, eu acho muito legal isso. Não fiz vídeo ainda. Vou ver se eu faço vídeo esses dias. Pra mostrar pra vocês. Aqui à noite, ali no deck dos pescadores. O deck, ele não foi construído para a foto em si, né? O deck, além... A primeira opção do deck, né? A principal opção... A principal... Como fala? É... Função do deck. Ali, é pra auxiliar os pescadores. E ali, eles pescam lula. Todo deck. Então, se você chegar à noite aqui em Arraial do Cabo. Se você chegar ali na... Na Horda da Flávia de Sando. Lá naquela onde tem a... A Estrada da Flávia de Sando. Anota aí, gente. E aproveita e me segue aí. Porque... Ó, pouca gente dá essas dicas aí pra vocês. Então, me segue aí. Que eu tô sempre dando dica nova pra vocês. Se você olhar de lá. Você vai ver que vai ter uma luzinha aqui nessa parte aqui da... Onde tem o deck dos pescadores e tudo mais. Se você ver uma luzinha aqui. Provavelmente... É um pego pessoal que tá fazendo pesca de lula aqui. E aí, de repente, se você estiver com mais gente. Obviamente, não vem sozinho pra cá à noite, né? Mas se você chegar à raial é muito tranquilo. Mas, a gente não pode dar bobeira. É... E aí, tiver com mais gente. Você vem aqui. De repente, você vai lá e vai ver uma pesca de lula ali. Se bobear até pesca em carinho também. Que é legal demais. É algo interessante aí. E aí, obviamente, não vamos atrapalhar os pescadores que estão fazendo ali o seu trabalho, né? Então, caso o pescador autorize e tudo mais, vocês... Vê lá. Vocês ajudam ele a pescar e tudo mais. Olha lá, gente. Vamos ali pra descidãozinha ali do deck. Só tentar um pouquinho embaixo. Então, pode ser que tenha um reflexo aqui maior na imagem da câmera. Subindo aqui, você dá na janela do paraíso. Que eu falei pra vocês não irem. E descendo aqui, a gente vai dar lá no deck dos pescadores. Aqui na janela do paraíso, vou lhe dar uma dica também legal. Se você chegou ali na janela do paraíso, olhando pra esquerda, tá? Você vai ver que tem uma trilhinha. Se você entrar nessa trilhinha, assim, não dá nem dois minutos de trilhazinha. Você vai chegar num lugar, um ponto, que eu acho que é um ponto mais bonito pra ver o ponto só aqui na cidade. Por quê? Porque é uma ponta de pedra descendo igual uma rampa até o mar. Aí quase 360 graus de mar do seu lado. E duas ilhas na frente, que é a ilha dos franceses. E o pôr do sol atrás. É a coisa mais linda do mundo. Realmente é uma experiência única. Parece que você fala assim, nossa senhora. Papai do céu realmente fez tudo tão perfeitinho, né? Que você vê aquele cenário, você fica deslumbrado. Mas vamos descendo aqui. Tá vendo? Pra ali a janela do paraíso, pra cá é o deck dos pescadores. A gente só descer aqui na escadinha que a gente vai dar direto ali no deck. Ali no deck também, gente, de dia, tem várias coisas pra tirar foto ali. Tem coração, tem balanço, tem rede. Então é bem legal. Tá vendo essa parte aqui, ó? Sabe que é isso daqui? Essas estruturas. Tá vendo que tem umas estruturas grandes ali, ó? Tá vendo? Esses negócios muito grandes aqui, ó. Uns silos imensos. O que acontece? Isso daqui era armazenamento de água. A água, ela vinha daqui. Ali da bomba. Embaixo aqui tem a bomba que a gente conhece ali. Logo ali. Tinha um maquinário aqui que puxava essa água aqui. E ela ficava retida aqui. Ela ficava armazenada aqui. E por isso que tem essas partes aqui de baixo que eles usavam pra jogar água fora que ela descia tudo aqui, né? Não tinha nada dessas partes, dessas casinhas. Não tinha nada disso. E aqui, por gravidade, ela ia nessa canaleta. Ela vai por gravidade. Ela ia ir até lá naquelas geminezinhas ali, ó. Que tem negócio da Alcalis. E ela resfriava o maquinário da Alcalis. Então, por isso. A Praia Grande, como é muito gelada, a Alcalis, ela pegava essa água gelada pra resfriar os maquinários. Olha só que legal, né? Saber disso. E, depois de resfriada, ela jogava a água quente lá pra prainha. Então, tinha uma época que vinha aquela água quente. Ela era jogada ali pra prainha ali. Inclusive, era um cano que passava assim por cima da rodovia, assim. Que era show de bola ali pra pra gente chegar na cidade. Antes de chegar na prainha, logo antes, assim. Tinha uma ponte, assim, com um caneleto, a zona grandona em cima, assim. E, dali, jogava para o mar. Hoje em dia, não tem, obviamente. Alcalis acabou, se eu não me engano, aí. Chegou aí nos comentários. Mas, gente, foi em 1990, se eu não me engano, 98, alguma coisa aí. Gente, escreve aqui no comentário, se quem souber a data certinha aí. Quando acabou a Alcalis. O trabalho da Alcalis. Entendeu? E ela acabou. Não tem mais Alcalis, não tem mais nada. E aí... Você consegue aí curtir demais essas estruturas que ficou vestido da Alcalis aqui. Aqui, gente. Então, tem o deck ali. Esse deck em L, que é show de bola. Tudo bem? Esse é mais bonitinho, que eu mais gosto. Vou dar uma chegadinha aqui. Deixa eu até mostrar aqui melhor pra vocês. Ó. Tudo bem? Mostrar aqui, pessoal. Tô sumido, né? Olha só, gente. Esse deck aqui, olha só que valesura. Vou passar ali, calma aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Ih, como que vai passar aqui? Vamos só pular aqui. E mostrar pra vocês aqui. Esse deck é maravilhoso. Esse daqui é o meu favorito, tá? Dos decks. Aqui é o que eu mais gosto. Porque ele tem vários ângulos de foto. Oi? Onde você só quer fazer conteúdo da Ruta? Não é verdade? Viu? Ele falou que só quer fazer conteúdo lá da Ruta? Eu sei. Agora, tem que fazer um lugar bonito, né? Aqui, ó. É de rir pra cabo de rir. Tudo doido, ó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Mostrar pro pessoal esse deck bonito aqui, que tem vários ângulos. Olha, pessoal. Tem esse daqui. É isso aí. Reto. Tem aqui, ó. Esse buraquinho aqui é sensacional. Aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Tem uma rede aqui, ó. Você pode ou nesse buraquinho aqui, ó. Ou nesse daqui. Tem uma redezinha ali. Qual? Aquele ali do menino também. Ali, né? E tal. É legal ali também. Também. Por isso. Aí tem essas partezinhas que a pessoa fica deitada ali na rede, né? Fica deitada na rede. E aí dá pra tirar umas fotos ali, ó. Aí sai a montura da madeira certinha aqui. Pô, aí. Fica legal demais. Dá pra fazer um quadro. Não é? Dá. Dá mesmo. Eu já vi várias fotos aqui. Muito legal. E aqui, ó. Tem o coração, né? Que você fica sentado. Balancinho. Cima do deck. Dá aquela paisagem bonita, né? É. Show de bola, viu? É isso aí. Obrigado, obrigado. Ó. Vem aqui. Dá uma passadinha aqui. Fica à vontade. Aí é só falar com ele que aí chegar aqui e curtir. Tira umas fotos bonitas aqui, né? É. Tira. Tira umas fotos bonitas. Mas fala. Não tem que parar de ficar indo lá na Rua dos Feis, né? É. Sai aqui na Rua dos Feis. Ele filmando, ó. No YouTube, no YouTube, no canal dele. Ah, é. Eu também ouviu lá no YouTube. É? Tudo bem? Prazer. Pração do Daniel. É, diner. Aí, ele falou. Qual? Se der o drone. Eu acho que já vi você lá. Você filmarra direto, filhão. Sim, sim. Então, já vi você lá. Só filmar em show de bola. Gente, eu vou lá. Valeu, valeu. Tchauzinho. Prazer, viu? E aí, a gente fica passando lá na Rua dos Feis. Mostrou um pouquinho a Rua dos Feis lá. Vamos por aqui, por baixo? Aí, a gente vai por aqui. A gente quebra aqui de novo. É que tem vários barquinhos. Que aqui é pra... Ah, olha o que eu falei. Lembra aquele negócio que eu falei da... Que você pega Lula? É aquele negócio. Eu tinha uma... Um negócio. Sabe aquele negócio de pegar borboletas? Já viu? Aquele desenho que tem a... Pega borboletas. É parecido com aquilo. E se perguntar... Aqui tá tendo... Pegando Lula aqui no deck? Vocês estão pegando Lula? Vocês estão pegando Lula aqui no deck? A noite. A noite? A noite. Todo dia? Todo dia. Vou dar um pulinho aqui pra... Eu vou tomar de minha mão, estão pegando. Hoje será que vai ter? Rapaz, já não sei, mas deve ter. Só de cair. É? Só nos barcos. Só nos barcos, né? Depois vou dar um pulinho aqui pra filmar, que vai ser legal. Tchauzinho. Né? Que a gente filma aqui também. Oi? Vou marcar. Qual é o arroba lá? Arroba é... Drone Cidel. Drone Cidel? Tem como mandar mensagem lá no Instagram? Eu te sigo no Instagram. No YouTube. Isso. No Instagram é arraialdocabo.pic. De pictures, né? Arraialdocabo.pic. PIC. É isso. Me chama lá. Que aí eu te marco lá no YouTube. Show de bola. Valeu, gente. E aí, vamos lá. Agora vamos chegar ali um pouquinho na praiazinha ali. Que é show de bola. Eu gosto muito daquela praiazinha ali. E você viu ali como que é a bonita questão ali do deck. Tem várias coisinhas pra você tirar foto. Tá? Ó, vale muito a pena aí. Aqui em Arraial não ter tirado foto do deck. Não veio barra direito, hein? Eu já digo. Então vamos chegar agora aqui. E filmar um pouquinho dessa praia aqui. Aqui, gente. Vamos descendo aqui na praia. A água tá cristalina. Vamos ver se ela tá quentinha. Será, velho? Tomara, né? Tomara que ela esteja quentinha mesmo. Tem, ó. Tá bem mais cristalina aqui nessa parte aqui. Olha como que tá, gente. Show de bola. Essa praia aqui. Essa praiazinha que fica aqui. É perfeita. Deixa eu tirar o chinelo. Essa praiazinha que forma aqui é perfeita. Olha, é sem onda. Pouco vento. Porque aqui trava o vento. Essa parte aqui, ó. Trava o vento. E aí no... E aí ela fica mais sem vento. Olha a claridade dessa água, gente. Um espetáculo, né? Se você curtir aqui essa praia. Aproveitar isso aqui. Que bem pouca gente, né? Porque pouca gente conhece essa parte aqui. Vamos dar uma andadinha aqui. Vamos dar uma andadinha aqui. E olha, a água não tá gelada, não. Pelo menos aqui. De 0 a 10 eu colocaria aí uns 5. Tá refrescante essa água aqui. Tá refrescante. Cheio de peixinho aqui. Tá vendo, ó. A gente chega pertinho do deck aqui. Cheio de peixinho aqui. De vez em quando aparece uma tartaruguinha ou outra nessa parte aqui. Que é legal demais, demais, demais. Sempre aparece uma tartaruguinha aqui. O pessoal gosta de mergulhar também ali. Ali, ó. Nessa parte aqui do deck o pessoal mergulha bastante. Então tem vários pontos aqui. Bem legal de você mergulhar. E fora essa maravilha de... Olha só, gente. Que praia sensacional. Que água perfeita, né? Hoje em dia. Hoje em dia tá perfeito aí. Pra aproveitar essa praia. Mas e aí. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou da curta, inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação. Pra tabuleir tudo que olha aqui na Elf. E pegar a dica sensacional de conversa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!